Cogumelos silvestres em destaque durante a Semana Gastronómica Micológica da Terra Fria. O Sertame, organizado pela Coran, Associação de Desenvolvimento dos Conselhos da Raia Nortestina, promoveu diversas atividades em torno deste recurso endógeno. Este evento surge na associação, duas associações resolveram, foi a Chichorra e a Coran, resolveram lançar este evento pela primeira vez. Entendemos que depois de várias formações que a Coran fez, proporcionou a várias pessoas, o tema dos cogumelos de metodologia começou a ter alguma dimensão. E então, quando isto começa a ter alguma dimensão, tem-se de começar a projetar e a pôr isto no exterior. E foi isso que nós tentámos fazer. A produção de cogumelos está a despertar cada vez mais interesse. A exposição mostrou como produzir cogumelos em casa. As pessoas são muito desesmadas, que são as pessoas que antes eram um fardo em casa, que é tirar para a própria colheita. Antigamente as pessoas tinham um tronco, uma brilha, como produziam as repolgas. E então agora as questões estão a motivar-se, a ter um fardo, para produzir uns poucos cogumelos. Saborearam-se autênticas giguarias com cogumelos silvestres durante a Semana Gastronómica. Um total de 30 restaurantes dos concelhos de Bragança, Miranda de Douro, Vimeoso e Vinhais, apresentaram diversos inovadores pratos confeccionados à base de cogumelos. Com churisça e presunto, e acompanha uns náculos de vitela assados na brasa. Depois temos o champignon montuello, que é confeccionado com grande alho, vinho do Porto e pequenininho de vinho branco. E precisamente os cogumelos brancos, vamos confeccionados da mesma maneira. E depois temos os chitacas, que são só com alho e sal e, portanto, gratinados. Portanto, não tem nada mais que estas engorias para apresentarem. Por várias razões e mais de umas, às vezes pode haver um problema qualquer e estamos limitados. A iniciativa estereou-se em grande. Participantes puderam aprender a distinguir, a apanhar e a cozinhar cogumelos. Isso, às vezes, para fazer o que possível. Não tenho aqui a místia, por exemplo, 구�melos de Bolsonaro. Não sei que tem... A doprefeito de que tinham colocado os projetos. Para ser mais numogê Não tenho aqui a... Obrigado.